Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas, a todas e a todos que estão aqui e quem nos acompanha de casa. Quero colocar que no dia 3 de maio aconteceu audiência pública sobre o transporte coletivo direito à cidade e dessa audiência pública saiu alguns encaminhamentos que dentro de 60 dias a prefeitura iria apresentar um estudo e seria formado um grupo de trabalho para que fosse discutido um acordo entre empresa e prefeitura, mas que fosse de uma forma democrática envolvendo várias entidades. O que acontece? Ao longo desse último mês eu tenho acompanhado e conversado muito com a empresa, com a prefeitura, com o sindicato dos motoristas, com o conselho municipal de transporte e a prefeitura ela fez muitas conversas individuais. Na última sexta-feira vários moradores da nossa cidade tiveram acesso a uma publicação nas redes sociais da prefeitura, colocando que foi assinado um acordo entre várias entidades. Mas essa publicação foi postada de uma forma muito genérica, tanto que é só olhar os comentários da população mesmo cobrando da prefeitura, porque não foi dado um prazo, não foi falado sobre o que tinha nesse papel que foi assinado entre as partes. Conversando com alguns representantes, inclusive nem cópia desse documento eles ficaram que seria encaminhado ao promotor. Nós estivemos também conversando com o promotor duas vezes nesse último mês, nessa última conversa o vereador Emerson esteve presente também, e o que ficou claro é que as coisas precisam ser feitas de uma forma mais transparente e democrática. Se a prefeitura de União da Vitória não vê que é urgente a questão do transporte coletivo, as outras entidades e os moradores, assim como fizeram na audiência pública, tem que mostrar. Então eles fizeram essa publicação de uma forma muito genérica na sexta-feira, o promotor vai analisar agora essa documentação, para ver realmente se está de uma forma transparente, o que a gente já ficou sabendo é que para assinar esse acordo a prefeitura exigiu que a empresa retirasse o processo que ela tem contra a prefeitura, e isso nós também iremos verificar, para que os moradores, tanto do interior da cidade quanto da área urbana, tenham realmente uma resposta e que essa audiência pública, ela mostrou que é sim através da mobilização popular que a gente pode mexer na estrutura. Se hoje a prefeitura está se mexendo é porque a população veio aqui, falou e cobrou, mas agora é o nosso papel fiscalizar e ver de que forma está saindo esse acordo. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.